Oi, boa noite. A gente começa o programa de hoje falando, na verdade, sobre uma patologia, né, que sempre causa algum temor pela gravidade, que é o aneurisma. É quando uma área de um vaso sanguíneo sofre um tipo de enfraquecimento, né, podendo se romper. Cerca de 5% da população mundial pode ter esse tipo de aneurisma cerebral. Mas não é só no cérebro que ele pode se manifestar. Para esclarecer essas dúvidas sobre aneurisma, está aqui com a gente o médico neurocirurgião Mário de Barros Faria, do Serviço Médico de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Munho de Vento. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Tudo Mais. Boa noite, tudo bom, Regina? A gente falou que existe mais de um tipo, quer dizer, na verdade, a gente ouve falar muito do aneurisma cerebral. Qual seria a outra forma? Na verdade, o aneurisma é uma dilatação que acomete a parede de qualquer artéria do corpo, né, Então, assim como as artérias cerebrais, ele pode acometer a horta torácica, a horta abdominal e vasos periféricos também. E o cerebral, claro, assusta bastante, porque normalmente ele vem associado à hemorragia cerebral, que é um evento bastante grave e que usualmente traz sequelas com a mortalidade alta, né. E essa patologia é um pouco assintomática, vamos dizer assim. A gente tem como prever de alguma forma, tem algum sintoma que indique que a gente pode estar sofrendo ou vai sofrer um aneurisma? É, na verdade, o aneurisma cerebral, ele usualmente é assintomático até sangrar, né. Então, o que a gente tem visto mais recentemente é a possibilidade de diagnosticar ele cada vez mais antes de que ele rompa. E isso nos permitiu a possibilidade de tratar mais pessoas assintomáticas e com isso melhorar o resultado, inclusive, do tratamento, né. O aneurisma, antes de sangrar, ele pode dar alguns sintomas. Por exemplo, pessoas que sofrem uma hemorragia subaracnoide, quase metade delas tiveram algum sintoma prévio. A gente, geralmente, cefaleia sente nela, né. Então, são pessoas que têm algum tipo de dor de cabeça que foge do padrão usual. Usualmente, essa dor de cabeça, ela é súbita, muito intensa, pode vir associado com náusea, com vômito. Mas é que são alguns sintomas também, muitas vezes, da enxaqueca, né, de quem tem crise. Isso. Que realmente é uma dor muito forte, né. Isso. O que preocupa mais a gente, qualquer pessoa que estuda neurovascular, é sempre a mudança no padrão da dor. Então, pessoas que têm enxaqueca, usualmente, começam com sintomas muito pequenos, já a crianças ou na adolescência. E a dor de cabeça costuma ser sempre muito similar, com algumas pequenas variações. Então, a dor de cabeça que vem muito forte, muito diferente do usual que tu tá acostumado a ver, essa sim implica em investigação. Aí a gente deve procurar algum especialista. É, chegar realmente a falar com o médico, né. Isso. Por, olha, eu tenho dor... e é uma dor súbita. Súbita, como tu falas. Do sangramento pelo aneurisma cerebral, usualmente sim. Uma dor muito forte, intensa, que atinge o seu máximo em uma fração de segundo e que normalmente vem associada com outros sintomas. Dor no cal, rigidez no pescoço, mal-estar generalizado, náusea, vômito, inclusive com desmaio ou coma, né. É, o que é complicado, porque muitas vezes também tem sintomas aí de meningite, né. Exato. Porque às vezes a pessoa vai ao hospital. Eu sei porque eu tenho enxaqueca e às vezes, muitas vezes cheguei e eles disseram, não, vamos fazer tal e tal exame, possibilitando tudo, né. E eu tava lhe dizendo que como a gente ouve falar, né, infelizmente, de aneurisma. E tu tava me dizendo que acha que é porque antigamente não se diagnosticava com tanta facilidade. É, eu acho que a arteriografia é um exame invasivo e que sempre foi o padrão ouro pra gente conseguir identificar o aneurisma cerebral. Com o surgimento da tomografia e depois da ressonância, a gente começou a ter imagens do cérebro muito boas e dos vasos cerebrais. Às vezes, inclusive, sem precisar injetar contraste. Então, pessoas como tu, que tem enxaqueca ou que vinham com dor de cabeça por algum outro sintoma, fazem uma imagem do cérebro e às vezes identificam o aneurisma que tá quietinho lá incidental, né. Então, nessa situação, a gente começou a tratar cada vez mais pacientes assintomáticos antes da ruptura, que é o que mais preocupa. E a pessoa pode ter, por exemplo, o aneurisma quietinho e ele ficar quietinho o resto da vida? Ou ele, em algum momento, vai romper? Na verdade, isso é uma das coisas que nos dificulta bastante pra saber exatamente qual é a incidência e a prevalência do aneurisma. Porque, provavelmente, muitas pessoas ou algumas pessoas podem ter o seu aneurisma e viver a vida toda e morrer de outra coisa, né. Então, por isso que na hora de indicar o tratamento, a gente precisa individualizar muito bem o paciente e as condições que estão associadas pra saber se é mais arriscado tratar o aneurisma ou deixar o aneurisma. E qual seria o tratamento? A gente tem, basicamente, nós temos que incluir três formas de manejar um aneurisma hoje. Um aneurisma que é pequeno, que é incidental, por exemplo, numa pessoa que tem mais idade, de que tem outros problemas clínicos que aumentam o risco do tratamento, esses aneurismas, eventualmente, podem ser manejados de forma conservadora. Ou seja, não fazer nada, só acompanhar e seguir com exames seriados. Cada vez menos a gente tem feito isso. A gente está cada vez mais agressivo na indicação do tratamento. E as alternativas, basicamente, são duas. A microcirurgia, que é a cirurgia convencional, em que a gente exclui o aneurisma pela colocação de um clipe ou reconstrução do vaso cirurgicamente, ou por via endovascular, em que a gente navega por dentro dos vasos e entope ele, inclui, oclui ele com alguns materiais específicos. A gente sabe que tem algumas doenças que a má alimentação, a questão do tabagismo, pressão alta, tudo isso pode piorar. Quer dizer, no caso do aneurisma também? Sem dúvida. Eu acho que hoje o que a gente mais tem que prestar atenção, principalmente uma pessoa que tem um aneurisma cerebral, é no tabagismo e na pressão alta. Que são os fatores que a gente pode controlar e que tem um impacto direto, tanto na formação de novos aneurismas, como na ruptura de um aneurisma que ainda não sangrou. Quer dizer, a pessoa, falar-se agora uma coisa que deve ter assustado mais ainda as pessoas lá em casa. Quer dizer, pode não ser um só aneurisma? Pode. Inclusive, os aneurismas, na maioria das vezes, eles são esporádicos. O que significa isso? É um indivíduo na família que, por uma predisposição genética, uma fragilidade na parede do vaso, associado talvez a pressão alta, tabagismo, eventualmente a trauma, desenvolveu um aneurisma. Mas existem situações, são ditas familiares, no qual famílias têm uma propensão maior a desenvolver aneurisma. E esses pacientes, usualmente, apresentam aneurismas múltiplos. Então, via de regra, quando a gente tem um paciente que tem um aneurisma cerebral, não existe uma indicação absoluta de se estudar os outros familiares para buscar um aneurisma. Exceto se existam dois ou mais familiares de primeiro grau, numa família. Aí, os outros filhos, irmãos, devem ser investigados. Quando a gente tem um paciente que tem aneurismas múltiplos, isso, às vezes, deixa a gente um pouquinho mais propenso a pedir exame de imagem, inclusive, para familiares de primeiro grau. Bom, e a pessoa pode ter um tratamento e via ter uma saúde perfeita novamente depois do aneurisma? Sem dúvida. Ela fica com alguma sequela, por exemplo? Isso vai depender diretamente da manifestação do aneurisma. Então, um aneurisma incidental que a gente diagnostica por acaso, que seja passível de tratamento, os resultados hoje são muito bons. Ou seja, o paciente, usualmente, vai para o tratamento e em poucos dias está em casa, já trabalhando e voltando às suas atividades normais. Um aneurisma que sangrou, a sequência e a morbidade vai estar diretamente relacionada à gravidade da hemorragia, e não especificamente do aneurisma. Então, existe uma variação aí nos casos, mas, mesmo pacientes que têm uma hemorragia subaracnoide, um sangramento do aneurisma, podem evoluir de forma muito favorável com o tratamento que a gente tem. Para encerrar rapidinho, o exame que o senhor falou, que as pessoas podem fazer, né, para prevenir, enfim, é um exame fácil de se conseguir no SUS, é um exame barato, é um exame caro? Esses exames todos estão acessíveis à população via SUS hoje, né? E pela facilidade da gente hoje fazer exames não invasivos, como tomografia e ressonância, sobretudo as de alto campo agora, que mesmo sem a injeção do contraste consegue uma resolução muito boa, a gente consegue fazer screening na população com métodos não invasivos, que têm uma qualidade muito boa. Tá bom, muito obrigada pela tua presença aqui no TV Com Tudo Mais, volte sempre. Obrigado. Boa noite.